O preço da gasolina comercializada nas refinarias diminuiu 0,1% nesta quarta-feira, dia 3, de acordo com informações divulgadas pela Petrobras. O diesel, por sua vez, aumentou 0,6%. É a primeira variação de preço dos dois combustíveis em 2018. A última oscilação ocorreu no sábado, dia 30 de dezembro, quando a gasolina aumentou 1,9% e o diesel 0,4%. As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticado pela Petrobras, em busca de convergência do custo-prazo com a paridade do mercado internacional, segundo a estatal. Analisamos nossa participação no mercado interno e avaliamos frequentemente se haverá manutenção, redução ou aumento nos preços praticados nas refinarias. Sendo assim, os ajustes nos preços podem ser realizados a qualquer momento, inclusive diariamente acrescenta a nota divulgada pela Petrobras. O preço final ao consumidor nas bombas dependerá de cada empresa revendedora dos próprios postos de combustíveis.